Tô andando em direção a uma estação de metrô, passando aqui por esse bairro, gente, parece uma cidadezinha de interior, mal dá pra acreditar que nós estamos numa cidade grande como Toronto, mas ela tem mesmo isso, né? Downtown, os prédios modernos e tal, e você sai ali a 10 minutos do centro e encontra um bairro como esse, olha, não se ouve um barulho, delícia, por isso que tanto a gente gosta daqui. Agora a gente vai conhecer a Casa Loma, esse lugar é interessante porque é o único castelo inteiro e preservado que ainda existe em toda a América do Norte, e não era de um nobre, não. A Casa Loma custou 3 milhões e meio de dólares na época pra ser construído, e isso foi em 1910. É uma construção maravilhosa, incrível, que vale demais você ter que conhecer. A Casa Loma demorou 3 anos de construção, e tudo na melhor qualidade, os materiais mais incríveis trazidos do mundo inteiro. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora. Esse aqui nas fotos era o Sir Henry, ele que construiu tudo isso, o empresário inglês, chegou da Inglaterra, ainda pequeno, com os pais, e construiu essa casa, que tem 20 mil metros quadrados, mais de 98 cômodos. E, na verdade, o que a gente aprende nesse tour aqui, é que ele era meio que um megalomaníaco. Essa aqui era a biblioteca da casa. Olha que coisa incrível. Essas estantes tinham capacidade pra 10 mil livros. Mas sabe que eles disseram que eles não liam tanto assim? Essa aqui é uma sala que eles chamam de conservatório, mas que, na verdade, era tipo um jardim de inverno. O dono desse palácio adorava plantas, e ele chegou a importar orquídeas do Brasil pra colocar aqui. Agora, como é que orquídeas do Brasil aguentam um tempo frio dessa região? Simples. Ali embaixo, olha, ele tinha encanamento com água quente, e isso dava o calorzinho das plantas tropicais sobreviverem ao inverno, além de deixar a sala com uma temperatura muito agradável. Lindo o lugar. E olha esse teto. Esse aqui era um dos quartos de hóspedes do palácio. Ó, se tiver um desse aí pra hospedar alguém, pode me chamar que eu vou, tá? Que coisa linda, olha só. Que luxo. Na verdade, ele esperava um dia receber alguém da realeza britânica aqui. Nunca aconteceu. Essa aqui era a suíte da Mel Pellet. A esposa do Henry Pellet, a esposa do Henry Pellet. Cada um tinha o seu quarto. Saindo aqui do quarto da Lady Pellet, tem um terraço, olha, que tem vista pra toda a cidade. Certamente não era assim naquela época, né? Agora a gente vai conhecer aqui a suíte do Sir Pellet. Esse aqui era o escritório do Sir Henry Pellet. Ele era um empresário, um empreendedor, na verdade. Tinha vários ramos de negócio e fez uma fortuna. Gente, esse Henry Pellet, na verdade, era um grande dom megalomaníaco. Repara ali, olha. É um telefone daqueles antigos que tá na parede. Tinha 50 telefones nessa casa. Só nessa casa. 50. Numa época em que os telefones eram raridade. Na cidade de Toronto inteiro, tinham 200 telefones. E aqui, só aqui, ele tinha 50. É megalomaníaco ou não é? Ó, mais um telefoninho aqui. Vai contando. Mais um. Mais um telefone pra conta. Mais um telefone. No banheiro. Mais um. É megalomaníaco ou não é? Gente, tinha até um chivelo, que era uma coisa absolutamente rara na época. Olha. Do lado da banheira. Isso aqui é o aquecedor, né? Deixava quentinho. E o banheiro quentinho, porque é tudo demais. Imagina isso aqui no inverno, como é que fica? Esse aqui era o closet da Lady Pellet. Esse aqui era mais um quarto de hóspedes. Olha que incrível aquele biombo. De Madre Pérola. Ao todo, eram 98 cômodos na casa. Tá? Aí a gente sobe uma escadinha aqui em Caracol. E chega aqui na Torre do Castelo. Olha. A casa era tão grande que ela ficou no meio de uma rua. Para que eles não tivessem que atravessar a rua para ir de um lado da casa para o outro. E os empregados, inclusive. Ele simplesmente construiu um túnel. E aqui ainda tem uma coleção, olha só, de carros antigos. Os carros da família estão aqui. Vários modelos antiquíssimos. Olha esse. Que bonitinho. Do lado da garagem aqui tem um estábulo. Essa aqui, olha, é uma carruagem. E andando por aqui, a gente vai ver onde ficavam os cavalos. E vale um like aí para mim também. Já deixou essa curtida? Gente, aquela lá era a coleção de carros. Porque a garagem é aqui, olha. Tem dois carros aqui paradinhos. E ali tem a mecânica. Entendeu? Material para fazer a mecânica. E entrando aqui, tem mais. Olha. Tem mais dois carros aqui. E tem até a bomba para colocar combustível no carro. Uma dica bacana para quando você vier visitar a Casa Loma é pegar um guia, um audioguia, para você ir acompanhando a história de cada cômodo, fotos, eles mostram aqui também, fotos antigas. Não tem em português, mas tem em inglês e espanhol. Sir Henry Pellet. E a mulher moraram nessa casa só por dez anos. Aí veio a crise, ele quebrou e teve que deixar o palácio. Eu achei esse Sir Henry Pellet um baita de um megalomaníaco. Tudo aqui é, assim, o melhor que há no mundo. Não é à toa que ele quebrou, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.